Nesta lição em vídeo vamos mostrar-lhe como pode fazer conversões monocromáticas impressionantes a partir de imagens a cores. Em primeiro lugar vamos selecionar esta imagem, ir a Edit e de seguida selecionar Edit with Photoshop Elements Editor. A nossa primeira paragem será o modo de edição rápida, uma vez que o novo painel de efeitos deste modo na versão 12 do Photoshop Elements tem um painel de ferramentas a preto e branco, que pode utilizar para conferir rapidamente às suas fotografias uma abordagem monocromática. No caso desta imagem em particular, se selecionarmos esta opção iremos obter uma impactante versão monocromática desvanecida desse mesmo registro. Como pode constatar, as nuvens destacam-se no plano de fundo composto por um céu repleto de detalhes. Os elementos que circundam a água parecem fundir-se entre si e apesar de não ser algo distrativo, há formas mais criativas de criar conversões para preto e branco. Assim sendo, vá até Edit na barra de opções e escolha Undo Quick Effect. Depois aventure-se no modo Expert para ter ainda mais controle sobre as suas conversões monocromáticas. Agora a forma mais óbvia de criar uma versão a preto e branco é fazer check-out a toda a informação de cor. Sim, pode fazer isso. Basta ir até Announce, Adjust Color, Remove Color. E esta decisão oferece-nos, portanto, este resultado. Neste caso, alguns dos detalhes não serão devidamente realçados quando comparados com outros tons quinzentos. Por isso, esta acaba por não ser uma fotografia impactante, tendo em conta os resultados que poderemos obter com outras ferramentas do Photoshop Elements 12. Vamos então mostrar-lhe uma solução que parece muito mais poderosa e controlada do que as conversões monocromáticas mais óbvias. Para revelarmos como funciona esta nova técnica, vamos até Edit e selecionamos Undo Remove Color. De seguida, dirigimos-nos até Announce na barra de opções e escolhemos Convert to Black and White. Esta ferramenta dá-nos uma espécie de pré-visualização do resultado, assim como acabamos por ter à nossa disposição uma panóplia de estilos. E estas abordagens alteram, por conseguinte, os canais Red, Blue e Green RGB, portanto, o que acaba por modificar também os tons mais luminosos ou sombrios, dependendo sempre da cor original da imagem de partida. Isto dá-nos uma enorme variedade de conversões monocromáticas mais dramáticas. Pode então ajustar a intensidade manualmente, mas existe o perigo de produzir sombras sem qualquer detalhe ou altas luzes rebentadas, também sem nitidez aparente. Portanto, aquilo que vamos fazer é utilizar estas opções pré-definidas que o programa de edição oferece, para criar ajustes seguros que manterão os detalhes visíveis. Se colocarmos o cursor em cima da imagem monocromática, temos valores como 60 no canal vermelho, 28 no canal verde e 12 no canal azul. Assim sendo fica a saber que feitas as contas, os números somados prefazem um total de 100. Esta é uma boa dica para si. Se formos até Portrait, podemos ver que há mais claridade no céu e isto dá-nos valores como 25, 39 e 36 nos canais vermelho, verde e azul, respectivamente. Mais uma vez, estes valores somados atingem um total de 100. Esta opção aqui corresponde ao efeito de infravermelhos, que recria um pouco a era do analógico e confere mais luminosidade à vegetação. Esta é uma excelente forma de fazer com que estas áreas cobertas de relva se destaquem de uma forma mais eficaz em relação à água. Para além disso, conseguimos ter um efeito mais dramático no céu e as nuvens acabam por ser realçadas. Novamente, os valores conduzem-nos até ao 100. Neste caso em específico, sabemos que conseguimos ter detalhe nas sombras, meios tons e altas luzes. Dependendo das cores da imagem de partida, pode então experimentar todas estas opções pré-definidas do Elements e verificar qual delas se atorua mais à sua fotografia. Neste resultado, apreciamos sobretudo o impacto do céu. Vamos então clicar em OK para aplicar a mudança. Assim sendo, graças à ferramenta de conversão para preto e branco do Photoshop Elements 12, conseguimos obter um resultado monocromático muito mais convincente. Na verdade, acaba por ter detalhes e claridade na zona da relva, o que acaba por contrastar com a escuridão da água. As montanhas destacam-se no céu luminoso, assim como as nuvens ficam evidenciadas neste céu algo sombrio. Todas as alterações funcionam na perfeição neste registro fotográfico, uma vez que enfatizam as formas e as texturas dos elementos que o compõem. E aí